A leiterona tá mamando em si mesmo, mas pode ser ou como que pode? Acompanha esse vídeo aí que eu vou tá mostrando pra vocês como solucionar esse problema e também por que isso acontece, hein? Isso aí é difícil demais acontecer, mas vira e volta, tem a realidade de um aí dentro da propriedade e não foi diferente aí com o meu companheiro Marcos Altino que me compassou esse videozão aí e olha só, ele foi chegando ali de madrugada ali, conhecendo o dia pra poder tirar o leite quando vê que não, ele vê aquele trezão diferente ali, quando ele vê certinho a leiterona mamando em si mesmo ele já pegou o celular ali, gravou ali pra nós e olha só, rapaz, como que pode? Ele chega perto ali, a leiteira mansinha, já tá acostumada com ele, mostra que ele cuida muito bem da leiteira dele lá, hein? Nossa senhora, hein, cê tá doido, hein? E aí ele chega ali, dá afastada na leiteira ali, a leiterona não tá nem aí pra ele e ainda continua mamando em si mesmo, hein? Cê tá doido, rapaz? E não para não, hein? E quando ele não levanta ela, ela não para de mamar. E eu vou falar pra você o seguinte, ali pra solucionar esse problema é muito simples mas primeiro eu vou passar pra vocês aí o porquê a leiterona começa a mamar em si mesmo e dali é o seguinte, turma, o que faz o animal amamentar e mamar em si mesmo ali no caso ali é questão de vários fatores que influenciam, mas o principal fator que acaba influenciando nessa questão ainda mais com leiteira, muito difícil de acontecer com melória, é o nível de estresse que o animal tem o estresse não é porque ele está maltratando o animal, é muito comum o animal ter uma elevação de estresse ali ali por falta de não estar perto do bezerro, não estar num ambiente adequado que ele estaria no meio do pasto ali e também a questão de ele não estar junto com o lote ali, no caso ali da leiteira do Marcos também, né? e daí é o seguinte, turma, você pega ali um animal com pouco estresse ali, o que ele vai fazer? ele vai querer buscar uma forma dele estar baixando o nível de estresse e ali a única solução que ele acaba se encontrando ali é poder mamar em si mesmo, né? quando um bezerro está mamando ali na mãe ali, a matriz ela acaba se sentindo um pouco mais confortável e nessa questão aí, o animal ele acaba amamentando ali em si mesmo, mamando em si mesmo aí pra poder estar baixando o nível de estresse beleza, fez isso um dia, no segundo dia vai fazer sem ter estresse nenhum pega a mania, pegou a mania, é todo dia mamando aquele PT todo sem dó e vai mamando, mamando e acabou, não tem como parar se você não resolver ali entrar com a solução em cima, beleza, turma? e aí eu vou falar um negócio pra você a leiteira quando aprende a mamar em si rapaz do céu, já aconteceu com nós, já aconteceu com meu pai também de estar tirando o leite lá a leiteirona vai no balde de leite, pá, em cima ali, é questão de dois minutos bebe o leite todinho, então você já tem que deixar separado ali o leite lá separar, fechar uma porteira ali, se não é, entra lá dentro e bebe tudinho o leite é complicado, né não? e muitas pessoas acabam também achando que é apenas a parte nutricional ali que acaba influenciando a levar um animal, tá mamando ali em si mesmo e também bebendo leite no balde, né não? só que não é, turma, é muito difícil a questão de ser, ser a questão de nutricional mas acontece, às vezes o animal ele não tá sendo nutrido ali corretamente não é a realidade do Marques ali, como vocês podem ver a leiterona tá com a estrutura corporal top mesmo só que é difícil de acontecer, mas quando acontece tem que levar esse ponto em consideração também ainda mais quando você vai fazer uma troca de ração ali dos animais e não faz aquele tempo de adaptação, não fazendo esse tempo de adaptação ali também ajuda, influencia nessa questão, beleza turma? aí como que eu faço pra solucionar esse problema? não tem outro, não tem medicamento, não tem nem outra coisa que possa solucionar esse problema a não ser se você utilizar aquele desmamador a gente chama de desmamador aqui você coloca ali no nariz do bezerro ali, quando ele vai, que ele tem umas pontinhas quando ele vai mamar ali na leiteira ali a leiteira vai se sentindo uma dorzinha ali, vai se sentindo incomodada ali e vai desmamando o bezerro, né? você faz a mesma coisa com essa leiteira aí aí questão de duas semanas ela já para aí com essa mania de ficar mamando em si mesmo, beleza turma? e aí fica meio atento se você tirar o desmamador ali depois de um mês é perigoso ela tá voltando porque pega aquela questão que eu falei pra vocês do animal pegar uma mania de mamar em si mesmo, beleza? deixa o joinha aí que é pra poder nos ajudar e até o próximo vídeo e aí e aí